Eu gosto daquelas coisas que temos em nossa casa Uma rede pra dormir e uma cama de gamar Cadeiras na varanda para brindes de sexta-feira Meu bem, dá tanto gosto pensar na vida assim Suave a fluir Vivendo a toque de valsa, as mágoas lá no passado As asas do tempo bom se abrirão sobre nós E seja sempre a vida repetida e multiplicada de amor Feito às estrelas do céu que vêm brilhar nos meus olhos seus As cores da tarde botam calma no quintal Que tarde matinal quer dormir, acordar, quer amar Tudo é só sonhar Eu gosto daquelas coisas que temos em nossa casa Uma rede pra dormir e uma cama de gamar Cadeiras na varanda para brindes de sexta-feira Meu bem, dá tanto gosto pensar na vida assim Suave a fluir Vivendo a toque de valsa, as mágoas lá no passado As asas do tempo bom se abrirão sobre nós E seja sempre a vida repetida e multiplicada de amor Feito às estrelas do céu que vêm brilhar nos meus olhos seus As cores da tarde botam calma no quintal Que tarde matinal quer dormir, acordar, quer amar Tudo é só sonhar Rosa escondida, tão feliz a vida traz você durante o caminho E dá no meu coração Rosa escondida, tão feliz a vida traz você durante o caminho E dá no meu coração Rosa escondida, tão feliz a vida traz você durante o caminho Que dá no meu coração Rosa escondida, tão feliz a vida Traz você durante o caminho Que dá no meu coração